Olá assinante querido, olá você investidor de XRP, hoje o meu papo é com você, eu sou o Master Coach André Renato, sou coach financeiro, saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo, hoje nós vamos conversar sobre as empresas que trabalham com a Ripple, com a XRP e com a XRP Ledger, então se ajeita na cadeira aí, porque vem muita coisa interessante, você vai conhecer mais de 200 empresas que trabalham com esse mercado. Eu vou apresentar para você no vídeo algumas dessas empresas e vou deixar nos comentários desse vídeo uma lista com uma coleção de empresas que usam Ripple, empresas de todos os níveis, desde bancos centrais até fintechs. Então vamos lá para dentro do compartilhamento de tela para começar o conteúdo. Antes de eu apresentar para você essas empresas que eu já mencionei, vamos para o valor de XRP agora pela CoinMarketCap, hoje dia 3 de junho, agora são 18 horas e 10 minutos, XRP sendo cotada a 39 centavos de dólar, com uma devalorização de 2,65 em relação às últimas 24 horas. Um market cap de 18 bilhões, 866 milhões, 990 mil, 340 dólares e um volume das últimas 24 horas de 1 bilhão 329 milhões, 838 mil, 733 dólares, o que gera um aumento de 3,14 em relação às últimas 24 horas. O market cap tem uma queda de 2,63 em relação às últimas 24 horas. O Banco Nacional de Fujaray, NBF, sediado nos Emirados Árabes Unidos, firmou uma parceria com a empresa de blockchain Ripple para transferência de dinheiro transfronteiriça sem interrupção, alavancando a solução blockchain da Ripple. Outro parceiro, MoneyMatch e Ripple, tornam mais barato e rápido para as pequenas e médias empresas da Malásia pagarem fornecedores globais. Banco canadense Ripple e SAP enviam o primeiro pagamento em blockchain Inti. Singapura desenvolverá plataforma de negociação de faturas alimentadas pela Ripple. Ripple, Sian Comercial Bank, traz aplicativo de pagamento movido a Ripple. O Sian Comercial Bank está em parceria com a Ripple para desenvolver um aplicativo de pagamento para o mercado asiático. Sian Comercial Bank é o banco mais antigo da Tailândia. Percebe que a gente está falando de vários países diferentes, hein? Solução de módulo de liquidação em tempo real de pontuação de risco de transações agora disponível para bancos. Antra Financial Technologies integra protocolo Ripple ao mais recente sistema de gerenciamento de riscos. Uma empresa de tecnologia financeira especializada em projetar, desenvolver e gerenciar sistemas de pagamento eletrônico que a Ripple Labs anunciaram hoje que, a partir de 2020, oferecerá aos clientes do seu banco o seu mais recente sistema de gerenciamento de riscos. Essa é a empresa Iantra Financial. NAB Westpac, parte da nova rede global de pagamento da Ripple. A startup de livros distribuídos Ripple confirmou que o National Australian Bank e o Westpac Banking Corp estão entre sua crescente rede de bancos globais que buscam cortar custos e aumentar a velocidade de fazer pagamentos transpronteiriços em concorrência com o motor de liquidação global SWIFT. Piloto de pagamento do Federal Reserve incorpora tecnologias volante parceiras da Ripple. Volante Technologies oferece aos bancos integração plug-in-play Ripple. A Volante Technologies e a Ripple lançam uma solução de esforços mínimos para liquidação multimoeda. A Volante Technologies é a empresa de tecnologia do Federal Reserve. Xangai Hua Hui firma parceria com a Ripple Technology como consultora para embarcar na Ripple Network. Esse é um banco da China. E pela CoinTelegraph, 13 bancos investem no app de pagamento baseado em Ripple da SBI. Diversos bancos japoneses juntam a API MoneyTap da Ripple e SBI para oferecer transferências interbancárias a seus usuários. Grupo de bancos no Japão trabalharão com a tecnologia da Ripple e Blockchain aqui no Guia do Bitcoin. Ripple e XRP Notícia, MoneyTap da Ripple Powered SBI, recebe suporte de quatro bancos japoneses. Ripple News, Coindesk, bancos australianos, Westpac e ANZ experimentam com o Ripple. Como lhe falei, eu trouxe apenas algumas das empresas para esse vídeo não ficar muito extenso, já que a segunda parte, a primeira parte está aqui no card, você pode assistir agora. Você procura por aqui, vai aparecer em algum momento aí do card a primeira parte do vídeo, onde eu selecionei inúmeras empresas que trabalham com Ripple, XRP e XRP Ledger. Aqui é a segunda parte e agora eu vou te apresentar uma lista de parceiros da Ripple, diretamente do site Ripple Friends, para que você conheça bancos, instituições, aplicativos. Então vamos lá. A Ripple tem parceria com os bancos centrais da Inglaterra, da Tailândia, da Indonésia, Federal Reserve System, Autoridade Monetária do Banco da Reserva de Singapura, National Payment Corporation of India, Autoridade Monetária da Arábia Saudita, entre outros. Instituições Financeiras Internacionais e Bancos. Aí tem um montão aqui, mas é um montão mesmo, tá? E aí você vai vendo aqui todos os parceiros da Ripple. Instituições Financeiras e Bancos Nacionais. Tem mais um montão de bancos aqui em instituições financeiras, você vai vendo, tá? Provedor de soluções de pagamento e provedor de lipidez. Mais um monte de empresas associadas à Ripple, integradoras de sistemas e empresas de tecnologia. Vai passando, é muita gente. X-Prime e Empresas Relacionadas. Aqui tem algumas. X-Rapid. Empresas e Instituições Financeiras e Bancos Testando, Aceitando o XRP ou Usando o Sistema X-Rapid Através do Registro XRP. Aí vem aqui. MoneyGran, SBI, IDT, Western Union, Grand Global, Empresas Via Américas. Aí você vê Zip Remit, Banco Santander. E vai passando, vai passando. Westpac, BMO, Barclays, RBC Bank, Asia MTM, Selly, Btip, Arrington, XRP de Capital. Aí outros, que trabalham com outros produtos XRP, outros produtos Ripple. Aí vem aqui mais uma galera. MIT. Aí você pega aqui parceiros em estudo. ACI, Tata Consulting Services, TCS, Mastercard, Oanda, Finance Canada, The Royal Mind, Inglaterra. E você vem aqui. Você vai ter esse link nos comentários para você vir aqui e aumentar a sua crença na Ripple. E essa matéria é aqui. Esse é o Twitter oficial de Ripple França. Aqui tem 2 mil seguidores. É a comunidade da Ripple na França. É isso aí. E esse vídeo é para aumentar a sua crença em Ripple. Você mesmo, investidor. Você que está vendo o mercado de criptomoedas nessa situação delicatíssima. O Bitcoin sobe dois dias, cai cinco. Um monte de assunto estranho falando de várias indústrias de criptomoedas. Indústrias que até então eram conceituadas, firmes, com estruturas. E estão passando por uma tremedeira. Alguns terremotos acontecendo em algumas empresas. Empresas sólidas até então. E a Ripple está ali. Combatendo o bom combate. A Ripple está encarando de peito aberto as injustiças da SEC. Enfrentando a SEC. Ganhando da SEC. De todos os embates que teve entre SEC e Ripple, na presença do juiz Nat Burnley, Ripple ganhou a esmagadora maioria. A SEC sobrevive por intermédio de moções. Adiando julgamentos e adiando julgamentos por intermédio de moções. Vem aí mais um julgamento dia 7 de junho. Esse julgamento está sendo tratado como um business. Um grande espetáculo. Vou falar sobre esse julgamento para você em outra oportunidade. O que eu vim trazer para você é isso. É um vídeo para mostrar para você a força da sua moeda. A força da empresa que você resolveu investir o seu dinheiro. A força do projeto Ripple. Nesse vídeo, entre as empresas que eu falei e que eu vou lhe apresentar, lá nos comentários, vai ficar o link do site da Ripple França, para você pesquisar, acho que aquelas empresas tem mais de 200 parceiros Ripple espalhados pelo mundo inteiro. A Ripple é independente dos Estados Unidos da América. Não precisa dos Estados Unidos da América para sobreviver. Você acabou de ver aqui, você acabou de ver a quantidade de parceiros que a Ripple tem espalhados pelo mundo. O processo contra a SEC, ele é mais uma questão de honra do que financeiramente vital para a vida de Ripple. Porque ela tem vida fora dos Estados Unidos. Existe vida para a Ripple fora da América do Norte. E foi isso que eu vim trazer para você, investidor de XRP. Aumentar sua crença e levar para você essa expectativa de dias melhores logo ali. Esse processo vai acabar em breve, esperamos. Mas ele vai acabar. A Ripple, quando se soltar das amarras injustas de SEC, quando arrebentar essas correntes, cortar essa corda, a Ripple vai se transformar em uma empresa multibilionária, mais do que ela já é. Ela vai lançar o seu IPO, que vai ser um sucesso. A Ripple já foi testada em Nasdaq. E em Wall Street foi um tremendo sucesso o ensaio que eles fizeram, caso viesse a ter um IPO. E esse IPO vai acontecer quando o processo contra a SEC for extinguido. E ele será extinguido. E aí? É a Ripple entrando em Nasdaq. É a Ripple fazendo sucesso em Wall Street. E a XRP indo disputar a liderança do mercado de criptomoedas junto ao Bitcoin. Essa é a minha crença. Essa é a minha análise. Eu quero saber a sua análise. Deixe aqui nos comentários. O que você acha que vai acontecer com o Ripple, com o XRP, a partir do conhecimento que você está tendo nesse vídeo? Eu estou levando para você informação. Esse vídeo tem caráter educativo. Esse vídeo é educacional. Aqui jamais será dado indicação de compra ou venda de criptomoedas. Você vai fazer a sua análise. E vai resolver entrar ou não no mercado por sua conta em risco. Esse vídeo é temporal. Tudo que se fala aqui, fale para hoje. Agora são 18 horas e 23 minutos do dia 3 de junho. No mercado de criptomoedas, em 20 minutos, tudo pode mudar. Entre para esse mercado, trazendo para cá o dinheiro que não lhe para a falta. Não coloque no mercado de cripto o dinheiro que você precisa para pagar uma conta. Esse mercado é muito volátil. Ao mesmo tempo que ele te levanta, ele te derruba. E se você entrar aqui com dinheiro que você não pode gastar, é esse dinheiro que você vai gastar. Não entre no mercado para sair amanhã. O mercado de criptomoedas é de longo prazo. Então, muito cuidado na hora que você for investir. Muito cuidado com o que você está ouvindo aí fora também. Sempre faça a sua análise. Não se deixe levar pelo que nenhum youtuber está falando. Nem eu, nem outro. Escute, estude. Internalize o conhecimento. E depois, você faça a sua análise, baseado naquilo que você acha que é certo. Jamais invista seu dinheiro, porque você ouviu alguém falar. Cada um é responsável pelos seus atos. E todos os canais que você assiste, estão expressando uma opinião própria. Só serve para o dono do canal. Para mais ninguém. Legal? Graças a você estar me acompanhando nessa jornada. É uma honra estar aqui fazendo conteúdo para você. É um prazer imenso saber que você está aí do outro lado, me emprestando seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir, comentar, compartilhar. Fazer um movimento no vídeo para o YouTube entender esse conteúdo como relevante e disponibilizar esse vídeo para mais pessoas. Desta forma, você me ajuda a alavancar o canal. Você também pode se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa o sininho, para você receber o conteúdo sempre que for postado aqui. Legal? E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, porque eu gostei bastante. Eu achei um barato fazer esse conteúdo para você. E a gente se vê na jornada. Tchau, tchau.